Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para passar para vocês uma dica bem importante para a nossa saúde. Não sei se vocês gostam de salada, eu particularmente não gosto, como porque é necessário. Então assim, aqui temos alface, tomate e uma cebolinha. E para que o nosso corpo absorva melhor as vitaminas da salada, o que a gente faz? A gente coloca um pouquinho de limão. O limão ajuda que o nosso corpo absorva as vitaminas, os nutrientes que tem, por exemplo, na alface, no tomate, no couve. Sempre coloco um pouquinho de limão. Eu gosto de pôr bastante. Eu gosto de limão. Por quê? Você vai ver com o tempo que sua saúde vai mudar bastante. E depois disso aí, você coloca um azeite, sal. Eu costumo colocar orégano também. E aí vocês colocam o que vocês acharem melhor. Hoje eu vou colocar somente limão e sal, porque para mim é importante o limão. Até a próxima!